Alô alô nação, vamos com as últimas informações do nosso Mengão, com um salário milionário, atenção, de 2 milhões e 400 mil por mês, o Flamengo avança e fica perto de acertar a contratação de Karim Benzema. O atacante Benzema está perto aí de decidir seu futuro, o francês que já está com 35 anos não irá renovar seu contrato com o Real Madrid e deseja respirar novos ares. De acordo com notícias de jornalistas espanhóis, o francês já teria informado a diretoria do Clube Merengue sobre seu desejo de deixar a equipe. Segundo informações, o jogador de 35 anos de idade aceitou a oferta do Clube Rubro Negro e irá se transferir para o mais querido em breve. A fonte afirma que o valor da compra do Camisa 9 deve chegar a 35 milhões de euros, mais de 197 milhões de reais, valor esse que o Flamengo teria condições de bancar através de investidores. O valor esse se refere a 80% do seu passe e sua liberação imediata. O acordo entre as partes, segundo informações que chegam de última hora, pode ser selado já nas próximas semanas. O Benzema está com 35 anos, como eu falei, e pelo Real Madrid ele soma 618 partidas disputadas. São 331 gols marcados e outras 160 assistências fornecidas. E aí, Nação Rubro Negra, você aprova a contratação de Benzema? É um bom reforço para o Mengão? Deixe a sua opinião aí nos comentários e também deixe de qual cidade você está nos assistindo. No mais, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Nildo Urubu, tudo sobre o Mengão Bolatão!